Eu ando faz isso. Só chorei. Só com o tapa sexo. O peladão e o cego dando tiro nele. De paintball, botaram ele pra... Vai Kevin. Botaram ele numa parede assim. Vai Kevin. Não sei. É verdade mesmo. Taca. Me segura. Me esmorro. Me esmorro, gente. Muito bonito. Estrela minha. Pra lá ou pra cá. Quando a gente chegou aqui a gente foi pra que lado? Pra lá. Deixa eu mostrar a placa nessa placa aqui. Vem cá, só quero saber uma coisa. Quem mandou vocês irem por aí? Daí não? Ué. Agora é assim agora? Agora é assim agora? O guia agora não serve pra mais merda nenhuma, né? O guia agora não serve mais pra merda nenhuma, né? O guia agora não serve mais pra merda nenhuma, né? Tá ligado? É rapidinho. Gente, chegou outro escoteiro. É, manda dinheiro pra nós. Deixa uma assim. Manda ele chegar pelo menos antes que chova. A gente precisa parar. É, deixa uma seta enorme aqui, ó. Vamos deixar um grão. Vai deixando um monte. Vocês compraram quantos biscoitos? É, vou deixar. Vou deixar meu passatempo aqui. Não, não. Deixa o clube social. Vai dividindo eles no meio e deixando a espera de biscoitos pra eles seguindo, pô. Faz uma seta gigante aqui no chão, cara. Não, não, não. Ou então a gente pega aquela placa ali, vira lá pro lado de cá. Manda ele seguir a placa. Ele sabe vir pra cá? Vai pra pé? Ah, caralho. Oh, de carro? Vai deixar o carro aí? Não, deixa ele ir pra seguir. Quase não, gente. Viu como é que falou de errado? Eu te quero pra trás, pô. Tirar as calças. Só perdi que sim as calças. Ah, Clebinho. Chegando na cachorra. Ah, chegaram. Chegaram. Vocês que não preparam o lom pra mais de uma hora e meia, não. Caraca, vai ficar uma foto puxa. Se você tivesse de chinelo, você escorrega ele, cara. Descorrega também. Eu só queria ver um tombo pra calar a boca dele. Eu sou puto. Eu sei. Que tombo, rapaz. Só tem mochileiro, pô. Eu tô vendo. Pênis é coisa desviadinha. Mochileiro que anda com garrafinha d'água. Eu já vi homem andar com cantil. Garrafinha. É cantil, pô. Agora, pô. Você pegou a garrafinha? Eu. Você pegou a garrafinha pra enxergar? Ô, pô. Bebou a garrafinha, rapaz. Bebou a garrafinha. Bebou a garrafinha. Quase que me enganou. Se eu não acredito em Saganelzão, eu acredito. Eu só penso que você gosta de mentir Saganelzão, eu acredito. E aí, Canove? Tinguá tem várias dessas? Tinguá tem um milhão dessas. Faltou o goró. Faltou o goró. É o que eu tava falando. Faltou a Cátia. Hoje é o dia internacional de... Se eu tô vindo pra cá... Se eu tô vindo pra cá pra curar a ressaca, você quer trazer cachaça? Pra cá. Pra ver se eu trabalho amanhã bem em paz. Coco. Tudo pro Kleber é coco. Negócio simplificar, parceiro. Olha ali, o que que acontece? Ele, coco. Tudo é espécie. Só que é uma espécie diferente. É diferente, pô. É, pô. Coco é coco.